Oi, minha gostosa! Sei que parece que é uma miragem esse vídeo, né? Não, você não tá louca, tá? Calma, não te apavora. É um tipo de vídeo super raiz, um tipo de conteúdo que eu amo fazer aqui pro YouTube. E, seguinte, fui convidada pela Disney pra fazer o Cruzeiro da Disney. E, sim, esse é um dos meus maiores sonhos, desde pequenininha. E, gente, enfim, ir pro Cruzeiro da Disney como uma convidada. Eles convidaram cada influenciador e artista de cada país e eu vou representar o Brasil. Então, enfim, vai ser uma viagem incrível. E, além de ser uma viagem a trabalho, óbvio, né, por conta do convite da Disney, eu vou tentar relaxar o máximo possível. Eu tirei todos os trabalhos que eu tenho daqui do Brasil somente pra me divertir no Cruzeiro da Disney e compartilhar esse momento com vocês. Porque eu tô morrendo de saudade de gravar conteúdo aqui no YouTube. Tô morrendo de saudade dessa nossa troca, de eu falar E aí, bicha, como é que tu tá? Tá boa hoje? Tá feliz? Não tá? Como é que tamo? E a gente viver essa experiência, até porque eu tô precisando também tirar um tempinho, aliviar minha cabeça. Então, assim, é uma viagem a trabalho, mas, ao mesmo tempo, eu vou curtir o máximo, vou descansar o máximo. E vou compartilhar isso com você, tá bom? Você vai ser minha companheira de viagem? Me larga que não, bicha, pelo amor de Deus, tô aqui comigo. Bom, primeira pergunta de todas. Cris, né, cadê esse menino? Ele vai. Queria muito que ele fosse. A gente saiu correndo pra adiantar passaporte, visto, tá? Mas não deu tempo de tirar o visto dele. Porém, vai ter Cris na Disney em julho. Então, mamãe tá abstrunindo essa parte, já me despedi dele, já tô levando uma raninha com o cheirinho dele. Depois de oito meses é a primeira vez que eu vou ficar alguns diazinhos longe do meu bebê. Mas tá aqui com o pai dele, maravilhoso. A vovó também tá aqui. Tudo bem, a mamãe vai esparecer. Porque a mamãe também precisa sonhar um pouquinho, né? Dar uma esparecida. Vou ligar pra ele o tempo inteiro. Vou dividir tudo isso com vocês, tá? Então é isso, gente. Eu vou realizar esse sonho de ir pro Cruzeiro da Disney. Da Disney. Ó, tô até gaga. Vocês vão vir comigo simplesmente isso, gente. Sem muitas delongas. Estamos saindo de casa em minutos. Daqui a minutinhos. Passei make. Meu make pra aeroporto, gente. É a primeira... Ah, inclusive é a minha primeira viagem. Depois de dois anos, né? De pandemia. Primeira viagem internacional. Então eu só passo um corretivo só pra tirar a cara de cansada e um lipitintezinho. Só. Não passo mais nada pra minha pele descansar um pouquinho também. Ah, deixa eu mostrar a minha boneca. Minha boneca, gente. Olha. Minha Louisvitinha. Linda, perfeita. Meu sonho é essa mala também. Ó, e você não vai acreditar em quem... Na minha parceira de viagem. Dessa viagem. Oiê! Isso! Bora, bora. Gente, qual foi a última vez que tu viu essa garota aqui nesse canal? Gente, acho que tem um tempo, hein? Vamos realizar esses sonhos juntas. Sim. Óbvio que eu trouxe a minha irmã. E nessa viagem vai acontecer algo super especial. Por quê? Na época que a Chuchu teve o Instagram dela hackeado... Lembra, Chuchu? Triste momento. É, muito triste. E aí, bom. Conseguimos. Obrigada, galera do Instagram. Obrigada. Tudo no YouTube, mas tamo junto. E aí, Felipe, no Instagram, que foi um querido com a gente. Nessa época, eu já tinha falado assim... Chuchu, anota os seus próximos sonhos. O que você quer muito fazer da sua vida. Tipo, daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Foi por aí, né, Chuchu? É, foi. Falei, anota tudo que eu vou te ajudar em duas coisas. E aí, uma das coisas que eu vou ajudar é a autoescola. A outra é o curso de inglês dela. Eu quero que essa menina dirija logo e faça curso de inglês coisas que eu não fiz. Que até hoje eu tô penando. Falei, você não. Pra começar logo... A senhora vai te adiantar a sua vida. E aí, ela já viu tudo. E aí, eu vou dar as presentes pra ela. E falei, ó, bônus. Vou dar mais uma coisa de presente pra você. Com todas as minhas dicas, né? Com todas as minhas diquinhas, meninas. As minhas menininhas. Ela vai aprender com a rainha da internet. A senhora velha de guerra. A realmente usar a rede social dela. Criar conteúdo. Por incrível que pareça, é a minha irmã. Mas, tipo, tudo que ela fez até hoje é muito por osmose. Muito por ela. A gente nunca parou pra falar. Chuchu, faça isso, faça aquilo. Até porque a Iris, às vezes, é meio low profile, né, Chuchu? Sim. Às vezes, ela é mais tímida. Ela é totalmente diferente de mim nesse ponto. Mas eu sei que ela gosta. Eu sei que ela tem muito talento. Minha irmã é incrível. Né, minha princesa? Eu vou até emocionar. E eu tava... Ai, vou botar todo mundo pra chorar. E aí, então, nessa viagem, eu vou aproveitar pra fazer... Realizar nessa promessa que eu fiz pra minha irmã. E eu tava com isso pendente. Sabe, Chuchu, quando você fica, tipo... Nossa, eu prometi. Eu prometi. Eu já revidei o curso, o autoescola, mas tá faltando o de conteúdo. E ela fica no meu pé mesmo, tá, gente? Não é... Ela se diz, já fez isso, já fez aquilo, já resolveu. Se eu não resolver, ela me mata. Então, vocês vão acompanhar esse processo de iris de blogueirinha. Ai, meu Deus. É bom que ela é mara, novinha, né? TikTok, vai me dar um engajamento danado. Vamos arranhar o inglês, né? Que a gente sabe. Isso, partiu o inglês. Então, gente, agora bora ao aeroporto, né? Partiu. Bom dia! 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 Estamos em Orlando! Chegamos em Orlando! Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui! Ai, o castelo! E é isso. Como é que você tá? Acordou bem? Tamo boa? Então tá. Já se dá muito esquenta, hein? A gente chegou aqui já. Bom, chegamos aqui em Orlando, acabamos. Chegamos em Orlando, chegamos no aeroporto. Agora a gente vai encontrar com o pessoal da Disney. E a gente vai pro hotel, Bi! Olha quem tá com a gente. A gente trouxe a Minnie pra dar uma graça na viagem. A gente tá bem. Essa é a nossa chaveirinha na viagem. Essa é a nossa viagem. A gente tá pelas mãos dela. Quer dizer, aguardem, aguardem as aventuras. Então tá. Então quando a gente sair daqui, pro próximo lugar eu mostro pra vocês. O próximo lugar é o hotel? É o hotel. Iremos para o hotel agora não. Qual é o hotel? O entro da Disney. Magic Kingdom Lodge. Magic Kingdom Lodge. Ai, a gente não acredita que a gente vai pro Magic Kingdom. A gente vai ficar no hotel da Disney. Vocês têm noção disso? Gente, não tem como. Vambora, let's go. Ai, tanto tempo que eu não venho aqui, gente. Olha o Olaf. Esse é o gelado. Qual o nome dele? Ele é gelado. Esse é o dos incríveis. Esse é o dos incríveis, né? Esse é o dos incríveis, né? Esse é o dos incríveis. Esse é o dos incríveis. Esse é o dos incríveis. Bianca, danada, ó. Faz gozinha de todos os lugares. Voltei. Estamos em terras de Mickey. E chegando, a gente tá aqui num bus. Nós temos a caminho do hotel. A Disney está bem ansiosa aqui. Tô aqui com o Chuchu. Hello. Bianca ali também. Nossa, mas tô quebrada, hein, gente? Tô cansada. Geral, né? Não existe coluna pra nós. Gente, saudade desse perrenguinho, né? Aeroporto, nossa. Mas tudo bem, estamos chegando. Estamos chegando. Chegamos aqui no hotel. No Animal Kingdom. E olha a situação. Cidade de malas. Tudo molhada. Gente, aqui é tudo temático. Muito Animal Kingdom. Já fizemos o check-in. Cadê minhas girls? Mas vamos, galera, mulheres. Vamos, galera, mulheres. Agora a gente já fez nosso check-in. Hello. Say hey from Brazil. Hey from Brazil. Bye. Ai, fofura. E é a primeira vez que eu viajo tendo noção de inglês, né? Não que eu fale ainda. Ela tá arrasando. Mas tô corajosa. Vou ficar testando ela a viagem toda. Ai, que dá pra ver melhor, gente. Olha que tudinho. Nossa, é muito linda, Jovem. Chuchu camuflada. Vou mostrar um pouco pra vocês. Vou fazer um overview. Olha que lugar lindo. Deixa eu ver se eu consigo colocar no... Pronto. A grande angular. Olha que isso. Olha que lindo, gente. Isso. Isso até tem uma savana dentro do hotel. Caralho. O que mais tem aqui? Ô, tia da excursão. Tem uma savana, senhora. Temos uma savana. Temos uma piscina incrível que a gente precisa tomar de alguma forma. Eu vi. Lindo, lindo. Os restaurantes são lindos demais. E tudo tem temática mistura, né? Africana com as referências do Animal Kingdom. Tudo, né? Nossa, muito lindo, gente. Olha que bonitinho, gente. Olha ali uma fogueira que a galera senta pra assar marshmallow. Ai, que gracinha. E hoje o dia tá chuvoso, mas promete que amanhã terá sol. Ó, aqui são os quartos. Tudo coloridinho. Aqui temos a porta do banheiro. Como falei pra vocês, isso aqui é tudo temático. Então, tudo... Na madeirinha. Tudo na madeirinha com o tema do Animal Kingdom. Olha que bonitinho, gente. Esse banheiro é meu. Banheiro é tudo. A gente amou. Hakuna Matata. Que bonitinho, Disney. Ai, eu vou querer esse quadro, Disney. Pode levar pra casa, que ela... Posso levar um subidinho pra casa? Ó, temos nosso banheirinho. Temos uma banheira. Olha que bonitinhos os produtinhos da Disney. Ai, gente, eu tô muito emocionada. É super Hakuna Matata, né? Aqui. Nosso quarto parece o quarto do Timão e Pumba. Olha aqui, isso aqui é o nascer do sol do Rei Leão. É, então. Olha isso que eu falei. Gente, olha as camas, que lindo. Olha que imponente. Então, esse é o nosso quarto, onde dormiremos. Temos uma sacada. Agora vou mostrar aqui a parte de fora, que falei pra vocês. Olha a nossa vista, gente. Que linda, porque o dia hoje tá chuvoso. Imagina isso num dia de sol. E esse será o cenário dos nossos próximos... Quantos dias, Biki, a gente fica aqui? Ficamos três... É uma semana. Uma semana aqui e no Cruzeiro? Ah, não. Aqui a gente fica aqui essa noite. Amanhã a gente vai pro Cruzeiro. Fica três de noite no Cruzeiro. Depois volta. Depois volta pros parques. Inclusive, vai ir na minha casa aqui. Vai ir na minha casa. Não vai aguentar ele não. O bairro. Não vai aguentar ele não. Bom, agora a gente vai... Comer. É, comer. Pegar as credenciais. Pegar as credenciais. E vamos jogar com vocês. E hoje tem um negócio. E vambora. 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 Tô com fome. Então vambora. Vambora. Já sou em casa. Ah lá, tava com fome. Mas volta lá. Daqui a pouco eu venho aí. Eu venho aí. A noite a gente volta. Bianca tinha pretensões de ir academia. Mas aí como a gente já tá andando. O dia inteiro. Já vou já. Deixa. Show. Como é que você vai dançar? E vou ver assim, minha senhora. Pegamos nossas credenciais super fofas. Já peguei mostrar um pouquinho aqui pra vocês como é. Tem o Luri Bianca ali. Hey, mãe. Snacks. Balõezinhos fofos. Ai. Tudo lindo. Chegamos aqui na sala de credenciamento. Tem vários influenciadores. Olha, do mundo inteiro. A gente tá aqui representando o Brasil. Como eu vou ler pra vocês. A gente já falou ali com uma pessoa aí ou duas. Daqui a pouco a gente faz mais avisados. A gente pegou uns snacks. Vimos aqui. Pegamos alguns presentes. Olha que bonitinho. Olha que bom. Ganhamos também um presente. Adoro. E agora a gente vai comer já morrendo de fome, gente. Olha. Tô gravando aqui no amor. Porque eu tô aqui, eu quase desesmaiando. Agora a gente vai comer. Então, vambora. Let's go. Bora, Bia. Faz uma salsinha na Bia. Vai, Bia. Não, seria eu. Será a Mickey? Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Não. Um resort desse tamanho. Uma vista pro Animal Kingdom. O que foi que ela mais gostou? Que a vista deu pra ela. Ai! Nossa! Gente, não. Gente, tô me arrepiando. Ô, eu sou da Glória Estive. Não arrepia, não? Ou ouvi te falar. Olha, horas de voo. Horas de caminhada. Nesse resort gigantesco. E se perde. Se perde. De volta e se perde. E se perde. Ai, daí volta. Ai, se perde. E aí? Ai, agora é só alegria, né? Queria agradecer. Até esqueceu do perrengue. Nossa. Tava me zoando, agora tu vai ver. O que que é? Nó! É muito bom, né? Você pode fazer a noite inteira? Eu pago depois. Nó! É muito bom, né? É bom demais? Bom dia, Iris. Bom dia. São 6h44 da manhã. São 6h44. Vamos acordar a Bela adormecida. Psss! Bela adormecida. Bibi! Hum? Que horas são? São 6h44. Uhum. Tentativa número 2. 6h48 da manhã. Senhora? 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 A mãozinha do Mickey. 6h48. Só escolhe o lookinho que você quer. Vai querer ficar. Gente, passou um tratou no meu corpo. Eu acordo. Porque, caralhos, eu fui treinar. Bom dia. Dá um oi pro seu vlog. O que 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 é isso? As minhas me conhecem. Eu tô aqui. Gente, voltei a treinar antes de ontem. Por quê? Tá doendo tudo. Bom dia. Bom dia. É o quê? Gente, eu tô há 48 horas. Você doa banho? Nossa, tá bem 2015 mesmo, né? Uma coisa bem, bem assim. Já sou 4h da tarde, mas eu queria filmar uma coisa. A Bianca tá com a mesma roupa. Mentira, gente. São 7h39. Eu tô sendo linda, meu ninho. Uma coisinha muito linda. Ou sincerinho, de cheirinho gay. Eu tava quase chorando. Eu tô chorando. Gente, olha o sol brotou. Que felicidade. Bom, agora estou digna, arrumadinha. Tomada banho, cheirosa. Vou finalizar esse vlog pra vocês agora. E eu tô gravando esse vlog hoje. Vai ser liberado hoje pra vocês. Então vocês estão me vendo quase que em tempo real. Bom, foi uma loucura ontem chegar, né? Chegar de viagem é sempre assim. Tem muito tempo que eu não viajo ainda. Espero que vocês tenham gostado. Amei dividir com vocês. Foi muito mais divertido viver tudo isso com vocês, tá? Tô morrendo de saudade de tu, bicha. De todos vocês. Tá bom? Então vou finalizar esse vlog de hoje por aqui. E vou começar o próximo já pra sair amanhã. Porque sim, não se esqueça. Vai ter vídeo todo dia. Então se inscreva no canal. Clique no joinha. E comenta aqui embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Porque como é em tempo real, super dá tempo de vocês comentarem. Aí a gente lê. E enfim, vou ler tudo pra vocês escreverem aqui. E a gente proporciona num próximo vlog. Por exemplo, tu pela minha mala. Maquiagem que eu vou fazer. Tipo, hoje já vou começar com o make do dia. Que eu tô sem, né? Mas daqui a pouquinho já vou fazer minha maquiagem. E aí eu já compartilho com vocês também. Enfim, sejam criativas. Arrasem. E participem dos conteúdos, tá bom? Um beijo e até amanhã.